Olha aí, nós começamos o programa de hoje, minha gente, mostrando cenas lamentáveis. Uma idosa de 77 anos caiu no banheiro, foi resgatada pelo serviço móvel de urgência. Isso foi no bairro Aeroporto Velho. O detalhe dessa história é que a única companhia dessa mulher era o marido de 84 anos, que após sofrer um derrame, ficou impossibilitado de se movimentar. A idosa só foi resgatada porque os vizinhos acionaram a polícia. Acompanhe na reportagem de Lenilda Cavalcante. Rua Terminal, bairro Aeroporto Velho, a polícia militar foi acionada por moradores dessa rua, informando que nessa casa de número 194, havia um casal de idosos que estaria abandonado. Os vizinhos ouviram gritos de socorro e pediram que a polícia, acionaram a polícia militar, que a polícia verificasse o que estaria acontecendo. Aqui residem Juvenal Maia de Oliveira, de 84 anos, e Maria José de Oliveira, de 77 anos. Esse casal vive aqui sozinho. Eles têm uma filha de 34 anos que, segundo informações de vizinhos e do próprio idoso, ela praticamente não vem aqui e só recebe a aposentadoria. Você vai ter uma ideia, já já você vai conhecer aqui um dos idosos, porque quando a polícia militar aqui chegou, encontrou a idosa nesse banheiro aqui, ó. Caída nesse banheiro, o policial rapidamente já a colocou nos braços, a trouxe aqui pra essa cama, em seguida acionou o serviço de atendimento móvel de urgência. Pra surpresa dos policiais, na outra cama, o seu Juvenal, aí de 84 anos, ele sofreu um AVC, não consegue mais se locomover da cintura pra baixo, ele não consegue mais, mas é lúcido e consegue contar o que está acontecendo. Antes de conversar com o seu Juvenal, nós vamos mostrar que esse casal, se quer alimento eles têm. Vai por aí que eu vou por aqui e nós vamos mostrar aqui a geladeira aqui do casal. Os dois são aposentados, consequentemente os dois recebem aposentadoria, só que esse dinheiro está ficando com uma filha que não tem sequer coragem de ver como é que os pais estão. E por muito pouco a senhora não morria. E olha aqui, ó, pra você ter uma ideia, nós estamos já passando das 11 horas da manhã, e olha aqui, ó, o fogão não há nada. O armário aqui, o que a gente, o sargento da polícia militar até chamou atenção, a única coisa que tem aqui é açúcar, é sal, é? Sal e farinha, somente isso. Sargento, a polícia militar foi acionada e o senhor, quando chegou, encontrou a idosa caída lá no banheiro. Positivo. Nós chegamos aqui no local, a senhora estava caída dentro do banheiro, com o vaso escorado em cima do rosto do vaso sanitário, que por sinal está muito fético o vaso, não está sendo limpo o banheiro. E nós recolhemos ela de lá, trouxemos pra esta cama. Quando chegamos aqui, pra nossa surpresa, encontramos o senhor aqui também, que teve um AVC, não consegue se locomover. Aí nós imediatamente acionamos o pessoal do SAMU, que veio e conduziu a senhora até a UPA. E o cidadão aqui nós estamos aguardando, pra que o pessoal da assistência social venha até o local, pra ser tomada as providências. Agora, eles têm uma filha que recebe a aposentadoria, mas o dinheiro, e não dá a menor assistência? Positivo. Segundo eles, tem a senhora Mirani Maia de Oliveira, que recebe esse dinheiro, que era pra quem era pra dar assistência, né, pros mesmos. Mas, infelizmente, não está aqui no local, já tentamos contato também, não conseguimos. Então, a situação aqui é essa, estamos aguardando o pessoal da assistência, e as providências jurídicas também vão ser tomadas aqui no confeccional BO, vai ser relatado todos esses fatos. Nós vamos conversar aqui com o seu Juvenal, o seu Juvenal, ele não consegue andar, mas ele ainda está lúcio. O seu Juvenal, tomou café hoje? Não. Sim, tomei, a vizinha trouxe o café. Depois que a polícia chegou, aí o senhor tomou? Foi. E o senhor jantou ontem? Não. Nem o senhor, nem sua esposa? A velha não faz mais nada, a velha é doente, mentalmente. E a sua filha, quando foi a última vez que ela veio aqui? Ontem ela veio, mas a gente tem dia, assim volta. O senhor não tem nada ali na sua dispensa? Mas o senhor tem aposentadoria? Tem, eu sou aposentado, eu salário-vindo. Me aposentei, trabalhei no motor, cheio de ônibus. E aí, como é que faz para comer, se não tem nada na dispensa, não tem quem faça? Como é que fica a situação, não come? Deus que sustenta, né? Deus sustenta, é? Sustenta. Deus é bom e é absurdo cordoso. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.